Vai pagar a multa e o dinheiro à vista Vista, 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 vista Roubaram o galo, azebel cançorra Quem roubou o galo, roubou a vassoura E os guardas bateram à porta da venda Para dando ao guedes, toma-la uma prenda Toma-la uma prenda, das calças de bombazinha Vai pagar a multa, José da Catrina José da Catrina, Mariana Batista Vai pagar a multa e o dinheiro à vista Vista, 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 vista Roubaram o galo, azebel cancinha Quem roubou o galo, roubou a calinha E os guardas bateram à porta da venda Para dando ao guedes, toma-la uma prenda Toma-la uma prenda, das calças de bombazinha Vai pagar a multa, José da Catrina Com José da Catrina, Mariana Batista Vai pagar a multa e o dinheiro à vista Os guardas bateram à porta da venda Para dando ao guedes, toma-la uma prenda Toma-la uma prenda, das calças de bombazinha Vai pagar a multa, José da Catrina José da Catrina, Mariana Batista Vai pagar a multa e o dinheiro à vista Vista, 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 vista Vista, 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 vista Vista, 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 vista